Se o mundo fosse acabar em 10 minutos Daria um pique até aí Se o mundo fosse acabar em 10 minutos Bateria um recorde dos 100 metros rasos Mas se eu soubesse que não daria pra chegar E estivesse longe da sua casa Eu pediria a Deus um par de asas De asas De asas Pra chegar a tempo e te beijar Depois eu iria falar Vai mundão, agora pode acabar Pra chegar a tempo e te beijar Depois eu iria falar Vai mundão, agora pode acabar Mundão, agora pode acabar Se o mundo fosse acabar em 10 minutos Daria um pique até aí Se o mundo fosse acabar em 10 minutos Bateria um recorde dos 100 metros rasos Mas se eu soubesse que não daria pra chegar E estivesse longe da sua casa Eu pediria a Deus um par de asas De asas De asas Pra chegar a tempo e te beijar Pra chegar a tempo e te beijar Depois eu iria falar Vai mundão, agora pode acabar Vai mundão, agora pode acabar Pra chegar a tempo e te beijar Pra chegar a tempo e te beijar Depois eu iria falar Vai mundão, agora pode acabar Vai mundão, agora pode acabar Agora pode acabar Vai mundão, agora pode acabar Obrigado!